A novelinha do bolo terminou pra alegria de uns e tristezas de outros E não podia faltar um vídeo no nosso canal analisando o final de A Dora do Pedaço Que surpreendeu muita gente, será? Ou não? Acho que não surpreendeu muita gente assim, não Olha, rolou de tudo nesse final Rolou sequestro, rolou tutorial de photoshop de criança demoníaca Rolou tudo nesse final Mas a gente vai me usar tudinho aqui com vocês Porque A Dora do Pedaço terminou com muita coisa pra falar Vem com a gente, pode votar Eu acho que todo mundo sabia que o final de A Dora do Pedaço Teria a marca de assinatura Valsir Carrasco de entretenimento Pelo menos na farofa, né, Vani? E realmente a gente se divertiu assistindo, né? Porque de fato foi bem esdrúxulo, bem engraçado Mas a gente não falou logo, falando assim, desde o comecinho pra gente não pular etapas Começando com a cota sequestro do capítulo Que foi a volta lá de Vivi Guedes Sendo sequestrado pelo Camilo E o chiclete lá salvando ela Que pelo amor de todo mundo já esperava essa cena Eu posso falar, foi a trama que eu menos liguei nesse capítulo E olha que teve tramas que eu caguei também Mas nossa, essa é muito chata, muito chata Não apenas o sequestro lá foi sem graça Porque com meia hora do chiclete batendo Muito sem graça No Camilo Você não achou um excesso de soco? Eu achei, eu achei Eu achei que podia ter terminado ali num tiro ali rapidinho Partiu pra outra trama, sabe? Mas não, tem que criar aquela tensão Não, sem falar que essa trama toda é muito bizarra, né? Tipo, eles irem pra uma casa na floresta Gente, quem é que tem casa na floresta? E é pedido mil meses Não, obviamente, né? Isso aí é bem Valsy Carrasco Ele fica repetindo trechos Vamos pra floresta Vamos pra casa na floresta Não, e gente, quem tem casa na floresta hoje em dia Primeiro que a gente nem usa o termo floresta No Brasil, no Brasil É campo, é mato, é casa no morro Mas na floresta, ninguém usa esse termo Mas enfim, Valsy achou que isso ia dar o impacto Eu acho engraçado, né? Porque a gente vê que o Lee Taylor E a Paula Oliveira E o Sérgio Guizé Assim, eles tentam extrair o máximo, sabe? A gente, né? A gente tem que dar os créditos aos atores Que eles tentam, sabe? Mas a gente tem que lembrar Que a Paula Oliveira tá acostumada com sequestros Lembra a Sony de O Profeta? Ah, sim, não É... Que a trama é igual É clássico, é clássico Eu achei um micão Que o Camilo, ele, tipo, não olhou pras malas Que a Vivi trouxe E encontrou o celular lá Não, e ela conseguiu pegar o celular O celular de boa pra mandar a localização Assim, vacilou Vacilou, Camilo Vacilou E pulando já realmente pro final da Vivi Guedes O que você achou dela largar A carreira dela de digital influencer Pra fugir pra uma praia Com um matadorial Ah, gente, de serviço Não, e sem falar Que a gente achou legal esse final, né? Teve gente, assim Os fãs do casal Ai, que lindo Que romântico Mentira Gente, pelo amor de Deus Ela largou a vida dela De profissão dela Pra ficar com o homem Fugida Sendo que, gente Dava pra Pra contratar um advogado Pra dizer que foi Que ela tava sendo sequestrada Que mataram ele Porque, né? Letitíssima defesa Porque é fugir, gente Não precisava Amiga, o problema pra mim Não é nem esse Ela ter aceitado Fugir com um matador de aluguel Não, é O chiclete não pagar Pelos crimes dele Não, não, isso aí Como assim não teve uma cena De ele preso? Não, isso aí De ele ser matador de aluguel Já tinha até me conformado Porque isso Já tava meio que óbvio Que a Vivi ia passar pano pra isso, sabe? Mas o fato dele Tipo, dela Largar a vida dela toda Pra fugir com ele E, ai, gente Primeiro que esse namoro Não tem nem sustância, né? Eles nem se conhecem Eles nem conversam O chiclete não aconteceu O que que me surpreende É porque eu tinha lido matéria Falando que o chiclete Pelo menos Ia passar um tempinho preso Nem que fosse, tipo Coisa de último capítulo, sabe? Tipo, a Vivi Perigosa Que foi presa no último capítulo E depois saiu no mesmo episódio É E eu achava que pra mim O chiclete ia ter isso Assim, eu já acho errado Porque não tem nenhum impacto Prisão de último capítulo Mas, ainda assim Ia ser alguma coisa, né? Porque o cara matava horrores O Leandro também matava horrores E isso foi, tipo, esquecido Pela trama Não, todo mundo Para pensar Todo mundo terminou Com um matador de aluguel De estimação, né? Todo mundo terminou Com ser o matador favorito Sim Mas Eu nem tinha lido Esse boato Que ele ia ser preso Então, tipo Eu nem me surpreendi Com o final Eu nem me surpreendi Não lembro qual era aonde Não tava esperando nada mesmo Mas, enfim Ela largou, né? A internet Ela fez até um stories Que eu acho até legal, né? Que ela ter feito stories E o stories ter aparecido Mesmo Na No Instagram dela Eu acho legal Que a trama Devia ter tido mais isso Tinha de vez em quando Mas, sei lá Eu achei que podia ter mais Até teve Teve É, teve Foi aumentando Foi melhorando Com o passar do tempo E agora o perfil dela Virou um perfil da Globo, né? De moda Sim, sim É pra você arravar Aí ela aqui falando assim Seu perfil vai pra Globo Ela, meu Deus Vai pra Globo Tipo, quer Mas isso não faz sentido nenhum Pra pensar Mas tudo bem É, tipo Ok Ok, amada Pessoas que não entendam Digital Influência Falando sobre digital influência Não, e ela com outro cabelo Ela já tinha pintado o cabelo Enfim E você falou de Kim Já lembrei do final da Kim também Ai, é Que ela ficou com um choque Se o Theo Tipo, quem criou esse chip? Cota casal aleatório Do último capítulo, né? Bem aleatório E eu comentei lá no Twitter pra gente Como assim? A Kim e o Theo Eram um exemplo de amigos Sim, era legal Uma mulher e um cara Amigos E é legal a amizade deles E aí, tipo Ai, não Vamos viajar juntos E vamos matar a carência um do outro Eu sempre achei você uma pessoa especial Não, você nunca achou uma pessoa especial Não, ninguém nunca falou isso Nem no começo Nunca foi dito isso Não É muito resolução de último capítulo, né? Tipo, parece que Parece que ficar sozinho Significa que você é uma perdedora, né? Acho que não Ela pediu terminar lá Ela é independente De boa com a vida Os dois lá curtindo Nova York Que sei lá Engraçado Sim, engraçado É porque a Kim tava andando Pra ficar sozinha É Tipo, ela terminou lá Com os dois boys Mó empoderada Assim, entre aspas Sim, com aquele discurso E aí, no último episódio Tipo, eu quase falo assim Pô, Valci vai tipo Vai surpreender com esse finalzinho Pelo menos Mas não Não Volta pro formato casamento Não Ai O formato ficar com alguém Pois é, né? Mas Ai, um final assim Triste também Triste E logo depois Eu acho que foi o final da Da Maria da Paz Eu acho que foi logo depois Ah, é Na verdade Começou com a Maria da Paz, né? Tipo, aquela dúvida Dúvida que todo mundo sabia, né? Tipo, com quem ela ia ficar? Err Obviamente Você tinha vazado Que ela ia ficar com o Amadeu É E parece Isso tava caminhando mesmo Pra novela, né? É, eu acho que seria meio do nada Tipo, eu ia ficar com o Regis Naquele ponto É Mas ia ser interessante Ela ficar sozinha A gente já tava levantando Essa bandeira há muito tempo Dela ficar sozinha Solteira E o melhor que teve Tipo, um sustinho Não sei se você viu Mas tinha um sustinho De tipo, ela ia ficar sozinha Aí eu pensei Caiu o censo Ela vai ficar sozinha Aquela tipo Fala assim Eu vou aceitar suas flores É, porque ela faz um discurso Descursinho, né? Isso Ela faz um discursinho Aí eu pensei Ai, meu Deus Eu não tô acreditando Maria vai ficar sozinha Mas não Não, não, não Vai ficar só nós dois Vai ficar nós três Eu e o meu seu filho Aí tem casamento, né? Muitos casamentos Nesse episódio Teve do Da Britney E do português Mas pode ser Na verdade Aconteceu no capítulo antes Isso Foi no capítulo antes Que eles se beijaram Mas comentando, né? Também do final deles Eu concordo com Acho que foi o Maurício Stice Eu não tenho certeza Ou o Wilson Chauvier Não sei Que eles falaram que Só serviu pra Tipo, esse casal Foi uma piada A novela toda E só no final Eles ficaram juntos também Sim, total Foi uma piadinha De... Recorrente Foi utilizado por comédia A novela toda Aí no último episódio Não, vamos ficar juntos Pronto Casou Vamos ficar juntos E deu um beijo Pelo menos era um beijo Digno ali Que durou Diferente daquele outro beijo Não, não Vamos falar, gente Do casamento Primeiro que casamento estranho Aquele lá Do Leandro E do Lávio Gente, coisa que coisa Casamento de amigos Parece assim Brows Amor nem colha Amor 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 Foi muito assim Não, não vamos Precisamos de uma festa Muito grande Vamos fazer aqui Uma coisa entre amigos Só aqui Aqui em casa Ninguém precisa saber O que a gente faz Entre quatro paredes Uma coisa meio assim Muito Estranho Desconfortável Isso pra pensar É bem o que o casal Foi a trama toda Porque era aquela coisa Meio tipo Né Não foi um casal Assim Que não teve carisma nenhum Não mentiu Não mentiu Quem que o personagem era Ele representou Representou O que o casal era E aquele beijo Eu li que tinha sido Gravado em diferentes ângulos E que foi Mó cuidado Pra gravar aquele beijo Que ele vai Com fotografia e tal Tu mal olha Aquele beijo Tu deu uma olhada Rapidinho no celular Um segundo de beijo Perdeu Sim Tu olhou a hora Perdeu Assim Acabou Agora Comentando aqui Um veneninho Rapidinho aqui Lembra daquela notícia Que saiu Que o Caio Castro Negou Fazer o par Com o Malvino Salvador E etc Não é que ele Negou Não negou Ele ficou desconfortável Não rolou Ele ficou desconfortável Na preparação Grande ator Agora então Ficou desconfortável Agora fica a pergunta Mas será que o Malvino Salvador Ficou confortável também? Porque eu senti Nesse beijo Que tipo Foi protelado Até o final E saiu aquilo Ficou meio tipo Hum Parece que nem treinaram direito Não houve um Não parecia amor ali Sabe? Eu não senti amor Entre os canais É aquela coisa O casal todo Ele é muito sem carisma Tipo Não rolou conexão ali Pelo menos não Pro espectador Não só o Malvino Salvador O outro O Guilherme Leca Também estava super off Ah ele estava Os dois não estavam Com química Não os dois É E é bizarro porque O Valsy Carrasco Ele representa O primeiro beijo gay No horário nobre E tipo Querendo ou não O beijo do Félix Com o Carneirinho Foi Tinha emoção Tinha paixão ali Ele fez certo Sim E agora ele tipo Representa um beijo Com tudo que O beijo do Carneirinho Com o Félix Foi Foi um beijo sem graça Exatamente É tipo Como se fosse Um beijo do mundo Do mundo invertido Assim Tudo Tipo Nada deu certo ali Uma pena né Porque um casal gay No horário das nove É pra representar tanto isso É pra ser tão importante Mas acabou sendo Aquela coisa Né Parece que fizeram mesmo Só pra ter um beijo gay No último capítulo Acho que o Oscar Foi difícil desde o início Até porque É tipo O único beijo gay De novo Da novela É sempre isso Só tem um beijo gay Que é ótimo Fechou Militei Só tem um beijo gay E é geralmente Sempre no último capítulo E foi o único Da novela E foi desse jeito Mas meia hora De chiclete Batendo no Camilo Pode É não Pode Violência pode Tiro Com sangue Pode Que a novela Teve isso A novela toda A novela passou muito Essa mensagem De violência E não teve Nenhuma crítica social Em relação a isso A própria Fabiana Que querendo ou não Foi o melhor final Vamos agora Falar do melhor final A novela Melhor final Melhor final De longe Adorei Você é nossa diva Natalia Gil Acho perfeito Com a personagem Ela atuou muito bem Ali Adorei o look Aquele look Bad girl Ai Gótica suave Eu amei Já quero uma personagem Dela Gótica Não Agora vamos lá Bem aleatório Hélio e Rael Tipo assim Do nada Mas Se tu parar pra pensar Faz um pouco de sentido Porque ele é Ela é uma Ramírez Não Ela é o Mateus Ela é Mateus Ela é Mateus E ele é Ramírez Ela é da família Sempre confundo Ela é da família Da Maria da Paz Sim E ele é da família Do Amadeu Sim Aí foi a junção Tipo a junção Aquela do início Da novela Da rivalidade Das famílias Só que agora O casal tem química Que não é diferente Diferente de Amadeu Maria da Paz Tem zero química O casal teve química Ali em três episódios Eles refizeram Maria da Paz E Amadeu Ali Exatamente Versão Bad boys E bad girls Versão Bonnie e Clyde Bonnie e Clyde Versão Eu gostei Eu achei que foi o melhor Final de longe Foi divertido Teve aquela frase Eu adorei Aquela ceninha dela Rezando Depois de matar Eu achei muito boa Sim, muito boa Achei ótimo Aquele final A melhor coisa Do capítulo Pra mim E a outra coisa Ela termina Com o matador Também Ela termina Com o cara Que não pagou Pelas ações Que ele fez É Não A gente tem que relevar Todos os closes errados Pra falar de Incentenimento aqui Porque a novela toda Foi um close errado É Então não falta Vamos relembrar Que a gente está falando Essas coisas Já relevando A história da novela Tipo Que ela passava pano Pra tudo isso Então Se for pensar A Fabiana também Ela não ia terminar Com alguém certinho Porque ela também Era toda errada Então Um final que não foi Nesse dia Mas é legal comentar Foi fofinho A volta da Marlene Com o Alisson Torres Que é o nome do personagem Verdade Assim, esperado Mas é que vale comentar Aqui Entre nós dois Que eu acho Que ela foi a personagem Da terceira idade Atriz veterana Que mais foi bem aproveitada Durante a trama É verdade A Marlene No caso Toda aquele outro núcleo Ela teve muita exposição Ela era carismática Uma personagem simpática Que as pessoas gostavam Eu acho que De personagem veterana Ela foi Assim De longe A mais bem aproveitada Pelo Valsir De fato Porque o resto Meu amor É só ladeira abaixo Gente Tonico Pereira Falou duas frases Da novela toda Meu Deus Outra bem mal aproveitada Também É a Natalia Timberg Cara A Natalia Timberg É uma puta atriz E ela Ficou naquele personagem Horrível Ao mínimo Mas ela é uma boleira É só isso Que ela falava Meu Deus Mas você gosta De uma boleira Meu filho Uma boleira Bom Eu acho que agora A gente já pode ir Pro final da Josiane Acho que já dá O derradeiro Final da Josiane A Agatha Moreira Eu acho que ela foi Muito inconstante Na novela Ela teve momentos Muito bons Momentos mais ou menos Mas cara Eu gostei muito dela Nessa fase Retazinha final Dela gospel Tu não gostou não Eu sei que isso é meio Contradictório Porque tem gente que Essa é meio polêmica Porque tem gente que não gostou Tem gente que gostou Mas nossa Eu achei ela muito boa Nessas cenas da Do louvô ali Eu tenho um problema Na verdade Eu acho que ela atuou bem Nessa fase da gospel sim Mas essa trama toda De evangélico Eu achei tão jogado Tão assim Uma ideia de tapafúrdia mesmo Que eu não consigo levar a sério Não, mas isso aí Eu também não levo a sério A novela inteira A novela inteira Nada de evangélico Foi citado De repente A trama surgiu do nada Sabe Era pra ser uma crítica Né Mas assim A novela dele Não constrói isso Sabe Pode ser que a intenção dele Foi fazer uma crítica Mas tu assistindo Tu não sente isso Pô Porque Fica parecendo que A salvação de alguém Que é mal Que é psicopata É a religião Sabe Claro que a gente teve Um twist ali no final Mas Mas pra Maria da Paz E pra muita gente ali Pra gente ali da igreja Até pro Regis mesmo Que parecia Tá, né É Parecia que a salvação Eu acho que foi convertido em verdade Eu também acho Parecia que a salvação Era 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 Deus Era igreja E enfim Eu acho que às vezes Pode até ser mesmo Assim a pessoa encontrar uma fé Encontrar uma luz ali De fato Eu gostei do final dela Ela não tem mudado Porque ia ser muito bizarro Ela realmente ter sido convertida E virada uma boa pessoa Eu concordo É Eu nem acreditei Dizem que foi o pedido dela, né Que foi o pedido da Agatha Moreira Sim Dizem que ela fez esse pedido mesmo E eu acho que é o que faz sentido, né Ia ser muito estranho Ela mudar assim Do nada Agora a gente pode ir pra cena finalzinha mesmo Ali do aeroporto É Por isso Do O que foi Josiane virando o rostinho Dizem que, né Imitou, né A cena dela de Viragens Secretas Também do Valcy A cena da cabida É Daí E depois um filtro demoníaco Apareceu na cara Da Josiane E com aquela música tão dó Não, aquela coisa trevosa Filme de terror mesmo Eu achei assim Tipo A minha reação foi a do Twitter Isso pra pensar É porque do meu Até tu falou isso Parecia um tutorial de Photoshop Porque tem uma transição Tem a transição do sépia O sépia Aí vai pro vermelho Vamos fazer uma interpretação desse final Ela o que? Era o que? O anticristo? Era um demoninho? Ou era só pra mostrar Que ela é malega? Não tem conceito É só pra gerar meme Eu tenho certeza Verdade, verdade É certeza Que ele falou assim Não Bota aí pra gerar meme E pronto Deve ter sido isso Bota aí que vai bombar Vai bombar E bombou, né E é isso, gente O que vocês acharam De a gente Se vocês curtiram ou não Comentem aqui pra gente Que a gente quer saber Isso, muito bem E também não esqueçam De curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos E Até a próxima Tchau